Uma notícia, essa é uma bomba, hein? Mas é uma bomba meio que... não tão bomba assim, porque a gente já estava esperando que isso fosse acontecer. Ano que vem, a Globo vai comemorar não sei quantos anos de existência. E aí, ela está preparando um especial para vários programas da casa que fizeram sucesso ao longo da história. Um desses programas, indiscutivelmente, é o da Xuxa. A Globo vai fazer 60 anos, tá? Um desses programas é o da Xuxa. E ela anunciou hoje o retorno dela para a Globo depois de 10 anos fora do canal. Ela anunciou nas próprias redes sociais que agora ela está novamente contratada pela emissora. A apresentadora vai comandar um quadro no Show da Vida, o Fantástico, sobre a importância da adoção de animais, com especialistas no tema. Também vai falar sobre ações de resgate e tratamento de cães abandonados. Esse quadro, gente, vai ao ar no primeiro semestre de 2025. Mas esse é o começo da entrada dela na Globo, tá? Em uma nota enviada à colunista Mônica Bergamo, a Xuxa comemorou e falou o seguinte, olha, gente, voltar a Globo fazendo alguma mudança, alguma coisa para as crianças, era o que todo mundo imaginava. Mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal. Algo que eu nunca fiz e que eu queria muito fazer, teria dito ela. Inclusive, o primeiro dia de filmagens foi realizado na casa dela no Rio de Janeiro. E ela disse assim, acho que a gente vai aprender bastante. E acima de tudo, mostrar o quanto é importante respeitar e ter um bichinho por perto. Seja ele de pena, de pelo, ter o tamanho que for, ou ser da raça que for, para dar e receber carinho. E aí, gente, a gente tem, portanto, Xuxa de volta a Globo, tá? O quadro dela no Fantástico seria, talvez, Bárbara, pequeno demais para ela? Tipo, esquemeliana? Parece que o Fantástico está virando um programa para você pegar as grandes apresentadoras da década de 90, anos 2000, e botar lá para fazer um quadro de 5, 6, 7 minutos, né? Será que não é muito pouco para a Xuxa, não? Pois é, eu acho um questionamento super válido. A gente só vai tirar uma conclusão depois que for ao ar o quadro, né? Mas, assim, a princípio eu sinto que é pequeno, sim. Acho que ela tem potencial para muito mais, né? Tanto a Xuxa quanto a Eliana, que até agora eu não entendi muito bem. Filhei esse aqui. Ambulância, eu acho. Mas até agora eu não entendi muito bem o que... Qual foi a proposta da Eliana para ir para a Globo? O que eles pensaram, né? Ela acho que só contrataram para ver depois o que vai fazer. Até hoje, acho que ficou muito solto ali. Ela no GNT, essas participações ali nesse quadro do Fantástico. E agora é o mesmo com a Xuxa, né? Eu acho que elas merecem mais. E elas têm um apelo muito grande, né? A gente viu ali no quadro do Hulk, né? A batalha do Lipsic, que foi a Xuxa e a Angélica. Então, isso parou a internet no dia. O Twitter ainda estava funcionando. Todo mundo falando só sobre isso. Trend topics e tal. É verdade. Então, tem um potencial ali. Eu fico feliz com o retorno dela para a Globo. Mas eu acho que poderia ser pensado algo diferente para ela. E eu sinto também, Dieguinho, que essa dificuldade de encontrar algo para a Xuxa tem muito a ver com como ela lidou com a carreira dela ao longo dos anos. Ela tinha um público muito forte infantil. E eu acho que ela não conseguiu fazer muito bem essa transição. O público foi crescendo. E aí, como que ficou? O que ela foi fazendo? Mesmo depois apresentando outros formatos, ela chegou aí para a Record. Ela comandou, por exemplo, o Dança em Brasil. Mas ainda a linguagem dela sempre foi muito voltada ao público infantil. Se a gente for pegar para comparar com a Angélica e a Eliana, as duas fizeram essa transição de uma forma mais natural, mais tranquila. A Eliana, o público cresceu com ela. Ela seguiu no ar, aos domingos, falando para a família. Ela passou de ser só para a criança para ser da família. A Xuxa, acho que ela teve mais dificuldade nisso. Eu ia complementar justamente nesse ponto. Eu ia dizer que a Eliana fez uma transição muito... Eu diria que até perfeita quando ela estava na Record. E ela decide ficar um tempo fora do ar. Deixa de fazer o conteúdo infantil. E quando ela volta, ela volta com um cabelo diferente, que era uma coisa muito importante na época. A maneira como a pessoa estava vestida. Ditava qual era o ritmo e qual era o tipo de programa que fazia. Então, ela deixa de usar aquele cabelinho amarrado. E o microfone já não tem mais aquele símbolozinho com a marca dela. Eles mudam o nome do programa. Aí ela passa a fazer o que é possível. A Eliana fez uma transição para o público adulto. A Xuxa, a gente não pode dizer que ela não fez. Houve uma tentativa dela de fazer um programa de entretenimento, mas que também tinha muitos resquícios do que ela fazia quando ela fazia os programas infantis. Quando ela fez o TV Xuxa. O próprio nome era muito ruim. TV Xuxa. Parecia como todos os outros. Planeta Xuxa. Então, não conseguiu fazer essa transição para um produto mais sério. Agora ela vai entrar no Fantástico. É o Fantástico. É uma revista eletrônica. Eu acho que agora ela vai ter a primeira oportunidade dela de mostrar que ela continua sendo uma apresentadora talentosa, capacitada para conseguir conversar com esse público diferente. E eu diria que a tentativa que a Xuxa teve de falar com um público maior só não foi tão bem sucedida porque o programa dela na Record ficou pouco tempo no ar. Ela chegou a fazer o programa dela na Record que se chamava Programa da Xuxa. Eu não lembro agora o certo o nome do programa. Mas era alguma coisa com o Xuxa Meneghel. Acho que era Xuxa Meneghel. O programa se chamava Xuxa Meneghel. Mas realmente foi um programa que acho que não deu muito certo porque foi muito... Todo mundo falou que era uma cópia de coisas que já eram feitas lá fora. Tinha até uma referência muito clara. Esqueci o nome da apresentadora agora. A referência era o programa Ellen, The Generous. Isso, isso. Eu acho que tinha que ter sido pensado algo mais com a cara dela. Claro, você pegar uma referência, mais adaptar e tal. Ela copiou. Isso, acho que isso acabou estragando muito dessa virada de chave da Xuxa. Mas não deixa de ser uma excelente apresentadora. Agora o que a Globo tem que pensar é todo mundo que é bom. Eu trago para o Fantástico porque é um programa em horário nobre, porque é no domingo. Acho que dá para pensar mais. Dá para ir além, né? É isso, é isso. E você acha o quê, gente? Ó, a gente vai continuar falando de Xuxa. Eu quero mandar um beijo para o meu pai que está me assistindo aqui. Um abraço, pai. Estou te vendo aqui. Meu pai está vendo aqui a live hoje. Abraço, pai. Seu Janário. Está assistindo aqui. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que nós estamos ao vivo aqui no All, trazendo as últimas notícias para você. E aí, gente, veja só, mais cedo, o nosso colunista aqui de Splash Wall, o Riki Hiraoka, ele publicou na coluna dele um texto sobre a Xuxa ter uma presença constante na Globo, como no último final de semana, em que ela participou do quadro Batalha de Lipsync, no Domingão com o Hulk, que a Bárbara acabou de citar, né? E foi, inclusive, homenageado no Caldeirão com o Hulk no último sábado. E seguir fora do ar, mesmo sendo uma apresentadora tão popular e querida pelo público, né? É uma coisa que a gente pode se questionar. Segundo o Riki, essa questão é complexa e está também relacionada a muitas variáveis. Na coluna dele, ele diz que Xuxa, que reinou absoluta nos anos 80 e meados dos anos 2000, foi a apresentadora que mais tempo demorou para poder se reinventar. Ao contrário das amigas Eliana e Angélica, que cortaram o cordão umbilical com a audiência infantil quando as atrações direcionadas para crianças começaram a apresentar desgastes na TV, né? Até o momento em que depois a TV não permitiu mais a publicidade para esse público, que aí não tinha mais como manter esses programas no ar realmente, né? O último, inclusive, de uma grande emissora foi o Bom Dia e Companhia, né? A Xuxa, mesmo tendo comandado programas para jovens e para família, insistiu em dialogar com a garotada, diz aí, portanto, o texto do Riki, tá? Quem quiser dar uma lida lá na análise completa dele, está disponível na coluna em Splash. Eu diria que a Xuxa demorou para se reinventar, mas uma pessoa que também eu incluiria nesse aspecto todo, né? Eu acho que o próprio Riki coloca no texto, é a própria Angélica e a Eliana, mas eu acho que a que fez melhor esse processo e mais rápido foi a própria Eliana, né? Eu sinto que a Eliana foi a primeira, a Angélica veio depois, né? E a Xuxa, ela ficou, ela foi empurrando, enquanto dava ela empurrava, né? E talvez a conta tenha chegado mais tarde para ela, acho que é bem por aí. A gente quer saber a sua opinião, tá, gente? Coloca aqui no espaço de comentários, deixa o seu like também, nós estamos ao vivo aqui analisando os principais assuntos do dia, e a sua opinião, ela é muito importante. Aqui no espaço de comentários, a Elaine Freitas, ela disse assim, a Xuxa, assim como a Ana Maria Braga, são ricas e deveriam aproveitar a vida como nunca puderam, diz ela aqui. Ô Eliana, mas aí como é que você afirma que elas nunca aproveitaram a vida? De repente elas aproveitaram sim, mas fora do ar, né? Elas fazem o programa delas e depois quando elas vão para casa, a gente não sabe o que elas fazem da vida, né? A Melissa falou, fala para ela passear mais com o Juno. Eu acho que ela está fazendo bastante isso, né? Porque ela está bastante tempo fora do ar, desde quando ela saiu da Record, eu não me lembro dela fazendo nenhum produto fixo na TV de novo, né? Então acho que ela tem bastante tempo para passear com o Juno, viu Melissa? Ah, mas eu acho que você não quer que ela volte, né? É, para, para, para o ar aí, né? Pelo menos no Fantástico ela vai voltar, certo? Olha, e tem Superchat também, galera falando com nós pelo Superchat, vamos ver quem está com a gente aqui, mandando uma mensagem, vamos lá. Léo Lima Seguros, e aí Léo Lima, tudo bom, meu irmão? Foi acerto escalar a Xuxa no comando? Como é que é? Foi acerto escalar a Xuxa no comando do Next BBB? Eu não entendi a pergunta do Léo. Também não. Next BBB? É um produto? Também não sei, Léo, vou ficar devendo a resposta, tá? Eu não sei o que é Next BBB, é um próximo BBB? Você quer colocar a Xuxa para apresentar o BBB? Eu acho um erro gigantesco, tá? Deus já está consolidado na apresentação. Acho que não cabe colocar a Xuxa para apresentar o BBB, se essa foi a pergunta, tá? Depois você explica para a gente aí. Bom, vamos continuar, meus amores?